O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação no país, fechou o ano de 2013 em 5,9%, taxa maior que a registrada em 2012. Segundo o Ministério da Fazenda, o índice de 2013 mostra que a inflação no Brasil está sob controle. Nós tivemos um índice dentro da meta, demonstrando que a inflação no Brasil está sob controle e que não há nenhum risco, nenhuma perspectiva futura de descontrole em termos de inflação. Isso que é mais importante para o país e para a população brasileira, é nós termos a segurança de que estamos mantendo a inflação dentro dos patamares, dentro das metas.